Jussani correu, bateu forte! GOOOOOOOL! O Diego Jussani, que muito longe, ele mandou um foguete! Sem chance para o Saulo! CRB está na frente do placar, explode a galera no Rei Pelé e Maceió, mas que bola! O Jussani parece que comeu chumbo, ele mandou uma bomba! O Saulo foi lá, mas não conseguiu defender! Olha a bola, olha a bola com o time! Baguida pelo Moisés! GOOOOOOOL! O Vila! Na bola trabalhada, pelo ataque do Vila Nova! O Moisés aproveitou na grande área, dominou e bateu de pé da direita, sem chance para o Juliano! Empatando o jogo no estádio Rei Pelé! O Vila Nova já estava mais presente no campo de ataque, buscando gol de empate! Ataque último do Vila, bora para a grande área! Pegou, largou o goleiro! GOOOOOOOL! O do Vila Nova! Bola para a grande área! O Juliano falhou! E a bola sobrou, mas sobrou fácil, fácil para o Vondinho marcar! E virar o jogo no estádio Rei Pelé! Agora 2 para o Vila Nova, 1 para o CRB! Do Lâncio Juliano!